O muro de uma casa caiu por causa do impacto de uma obra vizinha. Os moradores reclamam do transtorno, que já dura cerca de um mês. Reclamam também da falta de fiscalização e cobram providência. Leonardo Gonçalves mostra pra gente. O seu Marcelo não tem mais segurança e nem privacidade na casa dele. Isso aconteceu depois da queda do muro. A estrutura veio abaixo por causa de uma obra no lote dos fundos. Estou sem dormir. Durante o dia estou tendo que ficar aqui. Quando eu não estou aqui, minha esposa tem que estar. A gente trabalha junto. Então a gente reveza, eu e ela. O seu Marcelo está com essa dor de cabeça há cerca de um mês. O muro caiu no dia 1º de março. No dia da queda, os bombeiros estiveram aqui no local. Os militares atestaram que a escavação não poderia ter sido feita sem o muro de arrimo. Desde então, o seu Marcelo não tem segurança e por toda a casa tem várias rachaduras. Nesse período a gente atende muitas ocorrências de deslocamento de solo em virtude desse encharcamento do solo. O solo fica mais pesado, fica mais maleável. Ele tende a amolecer também as estruturas que protegem o solo de determinados locais. E aí acaba acontecendo com facilidade esses rompimentos e esses desabamentos. O morador diz que construiu a piscina e a área de lazer há 10 anos e que nunca teve problema com infiltração ou algo que pudesse causar esse transtorno. Depois que o muro caiu, a terra cedeu e abriu rachaduras na estrutura do imóvel. Marcelo conta ainda que tentou entrar em acordo com o dono da obra, mas sem sucesso. Não foi para frente. O acordo foi muito mal para mim, sendo que eu não tenho responsabilidade com isso. Nós procuramos o CREA para saber o que pode ser feito em situações assim. A gente vai responder ao vizinho que fez a denúncia que ele pode estar procurando um profissional para estar elaborando um laudo técnico, levantando todas essas irregularidades que podem estar causando prejuízos ou que possa vir causar na sua edificação. De posse desse laudo, ele pode dar continuidade na denúncia aqui no Conselho. Para não ficar no prejuízo, o Marcelo até registrou uma denúncia no CREA. No meu modo de entender, eu acho que o estudo de impacto de vizinhança serve para isso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Então, vamos mostrar a verontos concretos. Ativem Eu vou pegar um para o quadradinho Vou pegar um para a chart faço Eu vou pegar